A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Neste domingo, 6 de maio, tem a segunda corrida de rua Tapes Run. A largada será a partir das 9 horas direto do centro de Tapes. No sábado, tem edição para os pequenos a partir das 16 horas. O evento é uma realização da Academia Japur Sport Fitness e apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. Mais de 245 atletas de todas as partes do estado confirmaram suas inscrições. Neste link, você se inscreve.